Estamos de volta e agora sim começa o APTV, aqui nessa mostra maravilhosa, é o Campinas Decor. Um dos maiores eventos do estado de São Paulo, quando o assunto é arquitetura, paisagismo e decoração. A mostra tá linda e a gente convidou a nossa designer de interiores, nossa amiga Yara, pra mostrar tudo pra vocês no detalhe aí, já que ela entende do assunto. Obrigada, viu Yara? Imagina, é um prazer estar aqui com você. Olha, um prazer é todo nosso, esse sorriso lindo, essa cara boa, vai explicar aqui o que tem de bom. Nesse lugar maravilhoso, eu achei assim sensacional. Esse aqui é o primeiro ambiente que a gente vai te mostrar, tá lindo. O nome dele é garagem de estar por quê, Yara? Bem, é quase um anexo à casa principal. Então a arquiteta, ela resolveu fazer esse ambiente. São dois containers. Que aliás é uma proposta do evento, a gente vai estar falando bastante ao longo do programa. Aqui nessa parte do bar, ela deixou o container à mostra, ou seja, você vê que não tem revestimento. Não tem revestimento no teto, não tem revestimento nas paredes. Essa pintura ficou bem bonita, ela lembra um enferrujado assim, né? Exatamente, é uma pintura especial que faz esse, parece uma ferrugem mesmo. Lindo, lindo. E foi recortado, tem vidros, né? Ficou agradável, olha que gostoso, né? Esse ambiente tá lindo também, né? Sim, essa aqui é a parte da sala de estar desse ambiente. Ela colocou espelho no fundo dessa parede e essa marcenaria tá maravilhosa. Esses nichos ficaram lindos assim. Sim, os nichos em duas cores, ficou muito bonito. Os móveis são todos de design, as peças de decoração também. E olha as portas, o detalhe das portas. Então, isso que eu achei legal também. É verdade. É que ela deixou, apesar dessa elegância toda, ela deixou as portas do container em seu estado bruto. Foi pintado e você vê que é uma porta de um container, ou seja, você está dentro de um container, num ambiente elegante, muito bonito. Maravilhoso. Maravilhoso. E claro, né? Com todas essas peças de decoração, gente, não tem o que errar. E vem comigo porque eu vou te mostrar mais. Acompanha o Campinas Decor pelo APTV. Vem! A Estela é uma das organizadoras desse evento. E eu começo perguntando o que muita gente aí em casa tem vontade de perguntar. Uma amostra como essa, com essa proporção. Leva quanto tempo para preparar esse evento, Estela? Na realidade, a gente leva bastante tempo. Muito tempo, né? Acaba uma, já praticamente emenda na outra. Esse ano, nós temos aqui 45 ambientes e temos 71 profissionais participando. Estela, é muito concorrido? Muito concorrido. Você não tem ideia. Cada profissional vem conhecer o imóvel e ele faz inscrição em três ambientes que ele gostaria de fazer. Verdade. Aí a gente monta um mapa no escritório gigantesco e aí vale para desempate, currículo, um tempo de Campinas Decor, tempo de mercado, anos de profissão, os prêmios que ele recebe. E aí a gente cria aquela briguinha do desempate, né? A partir daí, a gente começa o preparo do evento em si. As obras normalmente começam primeira quinzena de fevereiro, tá? E vão até a inauguração, que normalmente é fim de abril. A obra dos contêineres começou por volta de primeira semana de janeiro, porque eles precisam de uma base para sustentação, então foi feita uma fundação para cada um. E depois que fez corte e janela e estruturou a porta e tal, é que o profissional entrou para fazer a parte de decoração. Você acha que o contêiner no Brasil é uma nova proposta que vem para ficar ou não? Ou é um modismo? O que você pensa disso? É muito difícil a gente realmente prever o que vai acontecer, né? O contêiner é uma tendência aí de adaptação de espaços, mundialmente falando. Ele é uma construção que permite você fazer de uma maneira muito rápida. E além disso, ele é considerado sustentável porque ele não gera lixo, tá? Então ele é reutilizado, porque um contêiner na realidade dura 90 e poucos anos. Quase 100 anos, né? Mas ele é usado para carga só durante poucos, 9, 10 anos aí. Então eu acredito que ele seja uma tendência, sim, para poder fazer uma série de coisas. Dá para aproveitar, né? Até quem tem uma casa pronta, num terreno grande como era esse, pode pegar um contêiner ou dois, emendar, fazer uma churrasqueira, um espaço gourmet, um loft de hóspedes. Tem uma porção de usos que você pode fazer, mesmo você morando pronto. Você fica à vontade aí para fazer o que você quiser, né? Outro ambiente que eu gostei demais foi esse loft contemporâneo. Bem bonito. E é uma proposta diferente, né? O loft, para quem não sabe, o que significa, Yara? O loft é um espaço integrado. Então você tem vários ambientes, num só. Você tem a sala de jantar e a sala de estar. Aqui foram usados três diferentes tipos de revestimentos. Ela usou um reboco rústico, né? Ficou bonito, viu? Muito bonito. Compôs, assim, ficou bem bacana. Painéis de madeira, desse lado aqui. A madeira sempre traz aconchego para o ambiente, né? A escolha dos móveis também foi muito feliz. As coisas, eu gostei bastante. É, são móveis modernos, contemporâneos. Poucos, né? Porque é para você poder caminhar à vontade, não ficar aquela coisa muito cheia de detalhes. Aqui você estava falando do recorte. O vidro, ele, com o verde, ele trouxe esse verde para o ambiente? Exatamente. Fica bem confortável, né? A claridade também. A noite era toda iluminada, então fica muito bonito. Fica uma parede, meia parede verde. O banheiro é um grande caixote, né? Exatamente. Um caixote dentro do loft. É o que eu chamo, que chama mais atenção aqui. Sem portas. Realmente, é esse banheiro, nesse caixote, que usou porcelanato imitando o mármore. E essa proposta de um quarto também bem clean, com poucas peças, né? Sim, sim. Você está numa casa, você não diz que você está dentro de um canteiro. Esse ambiente, exatamente, não tem nenhum indício de que isso seja um canteiro, não? Não, nenhum. Porque ele foi totalmente revestido. Totalmente revestido. Mas tem muito mais. Vem comigo, a gente vai mostrar outro ambiente maravilhoso. Darmani, por que construir em container? Qual a praticidade, qual a facilidade disso? Olha, Vânia, uma das principais facilidades que a construção em container oferece é a agilidade. A obra é muito mais rápida se feita em container. Então, por exemplo, 30 metros quadrados, a gente consegue fazer em 30 dias. Uma casa de 90 metros quadrados, 65, 70 dias. Outra vantagem é que os custos são reduzidos. Realmente são mais baratos? Você pode considerar 20%, mais ou menos, mais barato do que a alvenaria, considerando que a estrutura já vem pronta. Nós trabalhamos, por exemplo, a nossa empresa, essencialmente com containers marítimos. Nós trabalhamos com a solução completa, desde a compra do container, a confecção das sapatas, nosso pedreiro mesmo que faz. E a gente trabalha também com todo tipo de solução, desde residencial, uma residência completa, ou a pessoa quer fazer um anexo, um subconjunto, uma área gourmet, uma ampliação da casa dela. Então, quer ampliar o tamanho da sala, não quer lidar com reforma. Então, a pessoa vai falar com uma única pessoa da nossa empresa e a gente vai administrar toda essa obra. E aí, como é que funciona? No calor ele não é muito quente? Há algum isolamento térmico? Como funciona? Sim, nós trabalhamos com uma solução, que é uma manta de lã de vidro. Então, você imagina que o calor ou o frio, mas principalmente o calor, né? Aqui no Brasil a gente tem bastante essa questão. O sol bate na lataria do container, gera o calor, aí ele encontra essa manta. Os resultados que a gente chegou foi de conseguir termicamente uma equiparação a tijolinho. Uma casa de bloco estrutural, por exemplo, hoje é mais quente em 7, 8 graus do que dentro do container com a solução que a gente oferece. E também com relação a jardim, né? Na parte de cima, funciona como isolamento térmico? Ajuda também? Sim. O telhado verde é uma outra solução. Então, ele reduz aí por volta de 8 a 10 graus. Deixando bem confortável, né? Bem confortável. Então, você pode revestir, por exemplo, internamente, pode revestir externamente, e ele não ter essa cara de container. Ele vira somente um sistema construtivo. É verdade. E ainda assim, com essa consciência do novo paradigma que a gente está entrando na humanidade, de estar trabalhando com a reutilização dos materiais. Que é muito interessante, né? Quer dizer, está tudo parado, né? Faz fila ali no Porto de Santos, né? Vamos aproveitar esse material, né? Existem mais de um milhão de containers sendo descartados nos portos do mundo. Tudo isso. Então, a gente está tentando fazer a nossa parte aqui. E muito bem feito, viu? Parabéns. Muito obrigada. Adorei conhecer essa solução aí para a área de construção. Acho que é interessante. E a gente está dividindo aí com você de casa. Obrigada, viu? Obrigada a você. Um super beijo. Bom, para encerrar, então, eu quero te parabenizar. A mostra está linda. E vamos fazer um convite para quem não veio ainda? A mostra vai até quando, Estela? A mostra vai até o dia 18 de junho. Nós abrimos de terça a sexta, das 14h às 22h. Sábados, domingos e feriados, de meio dia e meia até às 22h. Lembrando sempre que a bilheteria fecha às 21h. Que é para dar tempo de você visitar e aproveitar. Além disso, nós temos um café e bistrô. Nós temos um botequim que chama Boteco Decor. Esses ambientes são explorados pela Cláudia Porteiro Buffet. Que, com uma parte gourmet aí, muito agradável, muito saborosa. Ou seja, pode vir para tomar café, jantar, tomar uma cerveja, tudo. Vale a pena. Parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer conhecer aqui de pertinho o seu trabalho. Muito obrigada.